Eu sou o Luís, sou o Carlos, tenho 18 anos, frequento a ACP há um ano, no curso de Mecatrónica. Tenho 18 anos, frequento o curso há um ano. Gosto da escola, gosto de instalações e de formadores. Me empresto de cursos porque sou um apaixonado por aulas. Realizámos várias atividades, o estágio também é bom, gosto. Estolho bem os estágios. É uma escola que no fim do curso tem muita saída profissional, costuma deixar muitos alunos a trabalhar. Acho que devem vir para aqui. Vale.